Fala Daniel, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Trazendo aqui um vídeo Muito apressado, né? Já tô na partida porque Recebi gravar essa hora Porque acho que eu vou ganhar essa partida, beleza? Então tipo, é só meio estranho, né? E eu Eu tipo, vou falar uma coisa Eu tô tentando ganhar um negócio Que não fosse uma festa junina Que você pode estar ganhando ali uma caixa Parece que ele tá ganhando um gatinho, sabe aquele gato? Com um negócio lá de trocar, sabe? Um troca-troca, sabe? Um fio-fai Olha lá, tem um cara vacilando Lá, ó, lá no capo aberto O outro cara não me viu Ali, ó Vacilando Ah, cara, sumiu Ah, galera Eu vou estar surtindo que essa roupa aí Olha, essa roupa topa, tá? Estou tirando aí, vou estar colocando ali o meu link Na descrição e eu vou dar essa roupa Os links mais maneiros Aí o link que eu vou gostar Aí os links Se vocês quiserem, apaga a superfile E começa uma outra compra Ou aqui outra conta e faz outro link Porque eu quero ver o link mais legal Que eu vou estar aqui Sorteando Isso aqui, beleza O que acontece se usar mais? Ah, essa mina cheia Olha, 10 Eita, olha o cara Olha o cara vacilando Olha o cara vacilando Agora que o pessoal vacilou Olha, vai, escolhe aqui, escolhe aqui Eu dei essa mira Aqui 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 Acho que o maluco nem tem arma Vou me aproximar Estou sempre lá de gel Eu vou me aproximar Acho que ele não viu Aparece? Mete a cara aí Ai, solta aí Vamos rever o gás Olha o gás Ah, caramba Ganhei um foguinho É a hora, galera É a hora, galera É a hora Será que vou ganhar um conjunto? Ó Eu vou fechar o olho aqui na vida real Então E ó Eu vou trocar ali uma coisa muito louca Muito louca Deixa eu pegar aqui O dragão Nem pode falar de dragão Outro negócio Olha aqui, galera Eu vou dar uma troca Pera essa caixa Aqui Vamos lá Essa aqui pra nada Com o seu olho Abrir Não Eu vou dar um soco Era pra mim ter ganhado outra coisa Abra com uma receber Pensa aleatória Com um bússer vermelho quente Ou um desnatir de guerra Ou um cartão de UTS 3D Você não recebeu o mesmo item Permanente duas vezes Eu tenho que conseguir mais dois Eu mando conseguir um mapa Um mapa Um mapa Muito bem chateado Pela madrugada Tem nada aqui pra me trocar Olha aqui Até com um pontinho ali Não posso trocar nada Mais nada Só amanhã Só amanhã pra mim conseguir mais Olha aqui Cadê aquele negócio Então diz que aqui em cima Mais em cima Mais em cima Mais em cima Diz que aqui Nada mano Vim conseguir mais dois Caramba velho Que chato Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Falou Tchau